Vamos de 11º Batalhão na cidade de Timor, porque a Polícia Militar do Estado do Maranhão, através da 11ª Batalhão, prendeu um maior e apreendeu um menor por corte ilegal de arma de fogo. De acordo com a polícia, Marco, em patrulhamento pelo bairro Formosa, em Timor, os policiais avistaram em atitude suspeita uma dupla, uma motocicleta. Quando foram revistados, foram encontrados com ele pelo menos um revólver calibre .32 com quatro munições intactas, colar e além de dinheiro trocado. O maior conhecido como Edinaldo Felipe, de 19 anos, e o menor de iniciais CHCS, de 17 anos, foram conduzidos para a central de flagrantes de Timor para os procedimentos legais. Atualiza a sanguinária. Pois é, Marco. Olha que o tempo está curto, viu? A Força Tática da cidade paulistana, 468 quilômetros de Teresina, prendeu um homem acusado de porte ilegal de arma de fogo. O ex-presidiário, conhecido como Jossiel de Brito, de 42 anos, foi preso no povoado Tigre, município de Paulistana, quando andava em uma motocicleta em atitude suspeita. No momento da abordagem, foram encontrados dentro de uma mochila uma espingarda calibre .28 com munições intactas, 5. De acordo com informações da polícia, ele ainda tentou empreender fuga, mas foi preso em seguida. Ainda de acordo com a polícia, o acusado teria sido preso em 2006 no estado de São Paulo pelo crime de roubo. Jossiel foi encaminhado para a Delegacia Regional de Paulistana para os procedimentos legais. O Zé Barros, meu querido, mais uma vez, feliz aniversário. E claro, mais uma vez, muito obrigado pelo ar da sua graça e do seu profissionalismo. Não temos mais tempo, não é? Obrigado, Marcos. Três segundos. Vai mandar alô para alguém? Quando abraça a todos que me desejaram um feliz aniversário. Um abraço, até a próxima. Carlinhos, webcidade, está desejando um feliz aniversário para você. Carlinhos, um abraço, meu amigo. Tchau, Zé.